Fala galera da Aquarismo, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, hoje aqui a gente vai estar falando de alguns assuntos que são de extrema importância Tá certo? Então pessoal, esse vídeo aqui é legal, espero que vocês curtam ele, ele vai estar tirando muita dúvida de vocês Ele vai estar esclarecendo muitas coisas aí pra vocês Então é um vídeo que vale a pena vocês curtirem Bora recordar Há uns dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a genética das molinésias, tá bem? Uma das coisas que eu vou falar é isso, mas não da molinésia Pessoal, existem fatores de qualidade que a gente tem que estar atento Primeira qualidade dos peixes que a gente compra para os nossos lares, né? Tá bem pessoal? Até aí que fique tudo entendido Quando você for fazer compra do seu peixinho, você tem que procurar o peixe mais saudável possível Pra você estar levando pra sua casa um animal saudável, um animal de qualidade também Procure sempre os melhores Peça pra ver comendo Você fala, ah não me alimentei Então já fica, sei lá, porque a gente tem que ter um pouco de descompensa Porque nem todo mundo vende uma coisa muito bacana Às vezes em pet shop, dependendo da qualidade da loja Tá certo pessoal? Então esse aí é um dos fatores que eu venho ressaltar pra vocês E outra coisa pessoal, dentro dessa compra, fiquem atentos também Sobre comprar peixes que não são compatíveis Uma vez eu vi um atentado terrorista E um camarada vendeu numa loja para um amigo que estava iniciando Hoje é meu amigo, né? Estava iniciando no aquarismo Algumas espadas, corridoras E um ciclídeos africanos Os ciclídeos africanos eles são um pouco violentos, né? Então eles estavam agredindo as espadas, né? Tipo assim, eles brigam, assim Foi uma parada meio sinistra dizer, mano Esses peixes não são compatíveis Então acontece Acontece de vendedor vendendo um Oscar pequeno Aqui na minha região tem bastante Oscar pequeno Aí os caras acabam misturando com véu de noiva Aí acaba ficando o véu cego O véu todo sem caudas Que o Oscar acaba arrancando E é isso pessoal Então fiquem atentos à qualidade dos peixes que vocês estão comprando Outra coisa, recordando Há algum tempo atrás eu preparei um vídeo sobre Três efeitos do mau uso da ração Não estou desmerecendo o uso de rações Mas sim efeitos que a ração se não for bem administrada Elas podem dar problemas Mesmo como um ser humano Cada um de nós aqui Temos uma dieta a seguir Se a gente comer gordura demais A gente acaba tendo problemas de saúde futuramente Se a gente comer vegetais demais A gente também acaba tendo problemas de saúde Enfim Há uma infinidade de coisas Tá certo? Então pessoal é isso Que eu já deixo aqui para vocês Vão lá nesse vídeo e já vejam Só que conforme vocês comprarem os peixes O que eu chamo a atenção de vocês é para isso Se vocês comprarem um peixe tropical Procurem uma ração específica para peixe tropical Pesquisem antes se o peixe que vocês estão comprando em questão Pesquisem aqui mesmo no canal Porque eu tenho peixes de pelo menos umas 25 espécies de peixe Que a gente acaba tendo Pelo menos dos mais comuns já tem E nos vídeos tem explicando a dieta deles Saibam a dieta do seu peixe Para ficar mais fácil De vocês manusearem eles De vocês terem um bom resultado Um bom rendimento E que os animais vivam bem E não sobrevivam Detalhe Nada de usar aquelas rações de baixa qualidade Que é vendido por 1, 2 reais Que em longo prazo Às vezes dependendo do caso Em curto prazo Os peixes de vocês acabam tendo problemas Eu já vi diversas vezes peixes tendo problema É de constipação intestinal Bexiga natatória Enfim Tá bem? Então muita atenção A qualidade da ração Que vocês estão levando para os seus peixes Um outro fator também pessoal É a qualidade da água Que vocês vão estar usando Pesquisem também Qual é o tipo de pH Que o peixe que vocês estão criando vive E uma outra coisa Que eu aprendi Logo quando eu estava começando É que o café com leite do aquarista É o teste de pH E o teste de amônia Assim esses dois testes Aí não dá de ser aquarista Então pessoal Vamos ter sempre esse teste Tem pessoas que já tem um domínio bom Eu tenho um domínio bom Da qualidade da minha água Então eu não preciso usar Mas sempre que eu vou acondicionar um peixe no aquário Assim alguma coisa Eu faço aquele trabalho De colocar um pouco de água De cada Misturar Esperar um tempinho E depois soltar o animal Tá bem? Então pessoal É isso tudo Para a gente ficar atento Que a gente quer o bem comum do animal Então Saibam a qualidade da sua água E sempre tenham o auxílio Do teste de pH E do teste de amônia Tá bem? Se você tá começando agora Amiguinho Não esqueça de ter o teste de amônia E o teste de pH Que eles vão auxiliar muito Num bom crescimento Para o hobby Uma outra coisa também pessoal Que vocês tem que ficar atentos É com relação A filtragem dos aquários de vocês Tem gente que Tem um amigo que ele tentou criar peixes na marra Não é no aquário Só com a bomba de oxigenação Os peixes dele eram véu E os véus produzem muitas fezes E acabavam deixando o aquário Com a água muito turva E picos de amônia muito alto Não tinha filtragem Então pessoal Dependendo do peixe Que vocês forem comprar Preparem a filtragem Ah! Tem gente que diz O beta não precisa O beta precisa sim também Se você for montar um aquário temático Para beta Recomendo o aquário Acima de 3 litros Com plantas Se não tiver filtragem A troca de água tem que ser No mínimo uma vez por semana Porque o animal Por mais que ele faça A nossa respiração na atmosfera Tem uma série de fatores As brancas do peixe E as guervas dele Então elas precisam estar sempre saudáveis também E o que deixe saudável É a qualidade da água Tá bom pessoal? E fiquem sempre atentos nisso Filtragem Vejam se a filtragem de vocês Se dá conta Vejam se está Todo equipamento de vocês limpo Porque as vezes a filtragem Fica suja Fica saturada De pigmentos Que fica preso Onde passa Lá nos refios E por aí vai pessoal Muito cuidado também Com Com os picos de amônia Eu torno a repetir Porque Isso as vezes a gente não vê Vê uma água cristalina Mas a amônia Está ali Despeça E também Uma dica A amônia do pH ácido Ela é menos nociva para o peixe Que a amônia do pH alcalino Vocês sabiam disso? Foi Fiquei assim Eu não sabia disso E depois eu fui descobrir Então pessoal Tem que estar sempre atentos Tenham sempre o aquário Hospital Para vocês Assim Um peixe ficou doente Vocês vão e tratam lá Não usem medicamentos assim Ao menos que seja necessário Nos peixes Porque dependendo do medicamento Que seja E as vezes o peixe fica A bactéria fica Ou o fungo fica imune Ao uso de x medicamento Agradeço a todos Aí pessoal Esse vídeo foi um vídeo Para iniciantes Para quem vai começar Essas são algumas dicas Eu posso passar um vídeo também Sobre dicas de quem Quer começar No aquário plantado É uma outra Modalidade de aquário É bem interessante Vale a pena também E eu posso estar fazendo também Posso estar falando um pouquinho Sobre aquário marinho Aquário marinho Eu não tenho especialidade Nenhuma Mas já vi montando Tem vários amigos Que tem Aí a gente pode fazer Uma conversa também Se vocês quiserem Eu mando para vocês E curtam os vídeos Que eu tenho feito Aí Divulguem eles Aos seus amigos Esses vídeos aqui Que eu tenho feito Esse aqui vai ser diferente Eu vou tentar fazer Um vídeo como esse Toda semana Tá bem Detalhe pessoal Se vocês tiverem suspeita De peixe doente Vocês podem deixar No comentário Em qualquer um vídeo Que assim que eu ver Eu posso responder Eu posso estar entrando Em contato Para tentar ajudar vocês Tá bom Obrigadão aí a todos Inscrevam-se no canal E compartilhem Até breve E compartilhem E impactful Obrigado.